Já de volta com o Jornal em Tempo. A economia mundial pode sofrer impactos consideráveis se a epidemia, hoje presente em 19 países, se transformar em uma pandemia, ou seja, atingir dimensões globais. A Zona Franca de Manaus importa 50% dos insumos do epicentro da doença no mundo, a China. O avanço do novo coronavírus causou reações no mundo inteiro. Na quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde decretou situação de emergência global, com provável risco de epidemia internacional. A repercussão já afeta as projeções para o desempenho da economia brasileira. Uma possível pandemia causada pelo novo coronavírus, surgido na China no final do ano passado, pode causar efeitos destrutivos à economia mundial. Em vários países, a Bolsa de Valores apresentou uma queda significativa no valor das importações. Especialistas avaliam que se a doença sair do atual estágio, a economia pode sofrer um impacto redutivo de até 1,2%. A China é o principal exportador de insumos e eletroeletrônicos para a Zona Franca de Manaus. 50% das importações que chegam ao Amazonas têm origem no gigante asiático. Essa situação é muito recente, então não temos como informar se houve impacto em relação ao fluxo de importações em função dessa situação específica. A Associação de Comércio Exterior do Brasil prevê queda superior a 3,5% nas exportações deste ano. Executivos chineses que atuam no polo industrial de Manaus cancelaram viagens e adiaram compromissos por conta do novo surto. O risco que nós temos é de se atrasar a retomada das atividades dessas indústrias por conta da epidemia e haver um desabastecimento do mercado mundial de componentes eletrônicos afetando as linhas de produção de quem os utiliza. Nos aeroportos, a atenção é redobrada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária adotou medidas para reforçar a entrada de tripulantes no país. Em Manaus, não há voos diretos da China, porém cargas oriundas da Ásia chegam à região toda semana. Há um risco, sim, muito grande, muito considerável, que deve ser tratado, mas eu não creio que isso venha a ter grandes repercussões na economia no médio prazo. Esperemos que não. E a festa mais animada do Brasil começa daqui a algumas semanas e chega acompanhada de mais uma polêmica do governo federal. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos lançou uma campanha para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que traz a abstinência sexual como solução para prevenir contaminações. A festa popular mais animada do Brasil começa daqui a algumas semanas e, como todo ano, o governo federal lança uma campanha para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A de 2020 nem saiu, já está dando o que falar. A ideia da Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, é ter uma campanha conservadora. Ela quer incentivar a abstinência, evitar que os jovens iniciem cedo a vida sexual. A intenção é que os materiais comecem a ser veiculados nesta segunda-feira. A proposta da Ministra tem encontrado resistência até dentro do próprio governo. Nas ruas, a opinião é dividida. A gente tem que aproveitar, porque carnaval é isso, carnaval é folia, carnaval é festa, é beijo na boca. Ninguém tem que se meter nessa área, não. Seria bom acabar com muitas... sem vergonha isso também, né? Segundo o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, dados mostram que o início precoce da vida sexual pode trazer, além de uma gravidez indesejada, uma série de doenças. Isso vem a partir dos índices brasileiros, que são altíssimos de gravidez na adolescência, mais ou menos 50% acima da média mundial. De cada mil meninas, aproximadamente 68 engravidam no Brasil. São quase 500 mil partos por ano de filhos de adolescentes. No Brasil, a estimativa é que o câncer do colo do útero seja o terceiro mais comum na população feminina. No Amazonas, a situação é diferente. Ele está no topo da lista. No estado, foram estimados mais de 1.680 casos, entre 2018 e 2019. No ano passado, foram registrados 15.200 partos de meninas e adolescentes com idade, entre 10 e 19 anos, em todos os municípios amazonenses. E a gente traz mais uma informação de polícia. A Central Integrada de Fiscalização da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas fiscalizou bares e casas noturnas situadas nas zonas sul e leste de Manaus e notificou três bares por poluição sonora. Um amplificador e uma mesa de som foram apreendidos. Ações de trânsito também foram desenvolvidas e resultaram na autuação de oito pessoas por embriaguez ao volante. Esse trabalho deve continuar durante todo o final de semana. E as condições precárias de boa parte dos terminais de ônibus da capital estão entre as principais reclamações dos usuários. A Prefeitura planeja reformar essas estruturas ainda este ano. Reclamar sobre as condições do transporte público em Manaus é um hábito que já faz parte da rotina da população. Mas isso não se resume apenas ao estado de conservação dos ônibus. Nos terminais, as infiltrações são visíveis. Escadas estão em decomposição. Os banheiros estão sujos e sem manutenção. Está péssimo o banheiro lá em cima. E a gente utiliza o banheiro, tanto nós, usuários, como os que trabalham aqui. Há ruim o tempo de chuva, né? Mora tudo, quando os ônibus passam por aí, fica água na gente. A gente não tem a gente protegido aqui, é da chuva, né? Por causa das ações laterais aqui do terminais, né? À noite aqui, a iluminação é precária aqui, né? Com muitos assaltos aqui dentro do terminal. Os problemas são comuns em todas as estações de ônibus de Manaus. O único dos terminais que não deve receber manutenções pontuais é o Terminal 2, que após meses fechado, passou por uma reforma e foi entregue à população em agosto de 2016. Recentemente, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, falou sobre a intervenção feita no transporte público e anunciou reformas em outros terminais da cidade. A gente vai fazer uma estação ali, uma estação de transbordo elegante, bonita, clean, com Wi-Fi, uma coisa boa, acabando aquelas lonas, aquelas telas, acabando... A gente vai realmente dar uma mudança muito grande. Enquanto as obras não começam, a população convive com a precariedade e com o abandono. Tomara que resolvam, né? Porque, olha, hoje mesmo, um ônibus da empresa Global Green pegou fogo na tarde de hoje, na rua Hibisco, na Zona Leste. O veículo foi totalmente consumido pelo incêndio. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada para apagar o fogo e, graças a Deus, ninguém ficou ferido, apesar dos veículos passarem aí perto, como nós vemos na imagem. E, a seguir, a gente traz os casos de TFD, os tratamentos feitos em domicílio e fora do Estado. Muitos pacientes não estão recebendo o benefício que é pago pelo governo do Amazonas. Vamos trazer esses casos daqui a pouquinho. Agora são 18 horas e 41 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho